Música Nos dias 13 e 4 de maio, o auditório do prédio 67 do campus foi palco da segunda oficina da feminilização do trabalho, trabalho doméstico e afeto em um contexto transnacional. O evento conta com pesquisadores latino-americanos e europeus que discutem o trabalho feminino no campo dos cuidados com foco no trabalho doméstico. Essa oficina, na verdade, é o coroamento de um convênio entre a Universidade de Manchester e a UFSM, que trata sobre a feminilização do trabalho, os afetos, que é todo o comportamento da sociedade pós-industrial, que muda muitas relações de trabalho e que pensa muito as questões também de fluxos migratórios, norte-sul, sul-sul, são vários temas encadeados e nesta específica o foco é o trabalho doméstico, que no Brasil é a maior atividade profissional de mulheres, não existe nenhuma outra categoria de mulheres tão grande quanto as trabalhadoras domésticas e é um assunto invisível na sociedade brasileira. Entre palestrantes e painelistas, também estiveram presentes professores de universidades brasileiras e argentinas, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e da Universidade de Granada, na Espanha. Aqui hoje estão reunidos os maiores pesquisadores do Brasil sobre o tema, muitos pesquisadores da Argentina, do Reino Unido, da Espanha, e a partir daqui nós estamos criando uma rede latino-americana, inglesa, para estudar essa temática, que nos últimos 10 anos tem recebido muita atenção dos pesquisadores, e que tem muitas consequências em termos de políticas públicas para o trabalho feminino. Além de pesquisadores e acadêmicos, a edição brasileira contou com representantes sindicais, de empregadas e trabalhadores domésticos. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas é uma organização que tem, por fim, organizar a categoria a nível nacional, lutar pelos direitos, defender a categoria e organizar a nível do Brasil e representar também essa categoria, não só no Brasil, mas fora do Brasil, como a gente já tem participado de várias atividades a nível internacional e nacional também. Ela é uma entidade de classe e que tem esse papel, como eu já falei, que é de defesa da categoria, da visibilidade, a categoria de trabalhadora doméstica no país, lutar pelos seus direitos e também a luta pela valorização desse trabalho doméstico. O trabalho doméstico é uma das profissões mais antigas do mundo, mas ainda é a profissão que ainda é mais desvalorizada. São cerca de 8 milhões de trabalhadoras domésticas no país, são a grande maioria mulheres, 95% é mulher, mas infelizmente essas mulheres ainda vivem em situação de desigualdade, nos direitos trabalhistas, na questão das violações dos poucos direitos que já conquistaram, apesar da organização das trabalhadoras domésticas ter mais de 70 anos aqui no Brasil. A primeira organização foi na década de 30, mas infelizmente ainda falta muita coisa a ser conquistada. E na tua concepção, qual é a importância desse evento para ressaltar essa classe? Olha, com certeza é um momento histórico e um evento sendo realizado por uma universidade, isso é importante demais para dar valorização a essa categoria e o tema do trabalho doméstico, que ele é importante para toda a sociedade. O trabalho doméstico não é importante, não é só para a trabalhadora doméstica, que está dentro das casas executando a função de trabalhadora doméstica, mas para toda a sociedade, até porque essa sociedade depende dessa categoria, para poder sair para trabalhar, para manter os seus lares, para poder ter uma pessoa dentro das suas casas trabalhando. Então, essa universidade, quando traz um tema desse para estar discutindo, é importante para todo o corpo, ou seja, do doutorado, dessa questão toda. A função do sindicato é organizar a categoria, dar informação, tudo o que as trabalhadoras precisam, tanto da informação, de cálculos, o que tem para receber, fazer as rescisões, homologações, o atendimento jurídico, também cobramos dos órgãos competentes cursos de qualificação profissional e a gente quer também que os poderes, a gente quer políticas públicas também, que os órgãos responsáveis por executar as políticas públicas que façam também esse trabalho com a trabalhadora doméstica, porque a trabalhadora doméstica, para nós, é igual, tem os mesmos compromissos que as demais categorias têm, porém, a discriminação na sociedade é muito grande, então, elas precisam de ter organização, e o sindicato é para isso, para organizar, para dar informação e também encaminhar e cobrar a formação e a qualificação profissional para aquelas que entram novas no mercado de trabalho. Além do mais, uma marca importante desse seminário é que nós estamos aqui com as lideranças históricas do movimento das trabalhadoras domésticas no Brasil, que são a história viva de uma organização de mulheres subalternas que, com muita dificuldade, conquistaram as leis que hoje no Brasil existem para o serviço doméstico. O objetivo, a partir dessa oficina, é que aconteça uma estruturação completa de projetos de pesquisa entre as universidades envolvidas.